Ele descobriu a música dentro de casa, filho de um engenheiro, de uma professora de violão, é um dos compositores mais festejados da cena musical brasileira. Ele é Nando Reis, o meu convidado de hoje no Portal da Fama. Nando, família grande, todo mundo ouvindo música, tocando, era assim a sua infância? Era exatamente assim, Alex. Como você falou, minha mãe dava aula de violão, nunca profissionalmente, ela nunca foi musicista. Mãe perfeita pra você, né? Com músico, com cantor. É, e daí, então tinha violão e tinha música. Eu sempre tive vontade de ser artista, sabe assim? Desde muito pequeno? Desde muito pequeno, cara. Eu tinha uma paixão pelo Alice Cooper. Isso também, quando eu tinha 10, 11 anos, assim. E eu, sabe, eu ficava dublando aquilo. Eu tinha uma espécie de emoção, dessa ideia de subir ao palco e tal. E é engraçado, porque era muito contrastante com a minha timidez, assim. Eu sou uma pessoa tímida. E você fazia isso na frente das pessoas ou era uma coisa você com espelho? Não. Eu ficava muito sozinho. Eu vivi muito sozinho a minha infância. Assim, meus pais trabalhavam, meus irmãos mais velhos, outros irmãos na escola, enfim. Então tinha uma questão de lúdica com a música e com essa... Eu fazia, dublava os discos, tocava bateria com almofada e agulha de tricô, tudo sozinho, assim. Você escrevia muito nessa época também? Muito. Eu sempre escrevi muito. Você começou escrevendo sobre o quê? Cara, escrevia livros. Assim, eu tinha... Modesto você, né? Coloca livros. É, não. Na verdade, eu escrevia poesia, cartas. Eu sempre tive uma comunicação, correspondência, né? Com os meus amigos, alunos. E muito cedo, alguns amigos foram viajar pra fora também, morar fora. Então, eu achava lindo o envelope, ir no correio, botar o selo e receber. Tinha essa coisa na hora que o carteiro chega, né? Por que um cara como você, que sempre teve uma relação tão estreita com a música, resolveu fazer a faculdade de matemática? E três vezes, né? Porque você lutou pra entrar na faculdade. Três vezes, é verdade. Eu não passei em três vestibulares na FUVEST, que é pra USP, São Paulo. E depois eu entrei na Universidade Federal em São Carlos. Cara, meu, a ideia de fazer matemática era umas... acho que tem muito a ver com uma... uma certa... uma presunção, uma arrogância adolescente, assim, porque eu era péssimo aluno de matemática. Mas enfim, vamos lá. Acabei entrando na faculdade, fui pra o interior, que é São Carlos, umas três horas de São Paulo. Você desistiu da faculdade? Eu fui muito mal. Eu era um péssimo aluno. E você sofreu muito? Muito. Pra abandonar a faculdade? Sofri. E foi justamente pra ficar com os titãs, que eu abandonei a faculdade. Você chorou, você sofreu com a faculdade? Chorei. Chorei muito. Lembro de minha mãe chorando, meu pai puto da vida comigo. Porque em 1982, quando eu abandonei a faculdade, os titãs estavam começando. A gente, durante os próximos dois anos, os dois anos seguintes, a gente não ganhava um puto, cara, fazendo show. Tudo que a gente ganhava, a gente investia pra gravar fita, pra fazer não sei o que lá. Tanto que, além dos titãs, durante um ano de transição interseccional entre o 83 e 84, eu cantei numa banda de salsa. De salsa? É, eu era percussionista e cantava. Pegues, uns boleros, umas... sei lá o que ritmo. Porque o Sossega Leão, que era uma banda que fazia baile. E isso... lá eu ganhava algum dinheiro, tanto que eu tava querendo casar. Eu cheguei a sair uma semana dos titãs e ficar no Sossega Leão, porque eu tava afim de casar. Depois que eu consegui me casar, e os titãs não davam dinheiro. Mas você já tinha namorada nessa época? Tinha, comecei a namorar... eu tinha uma grande paixão que demorou tanto tempo, mas daí eu comecei a namorar ela em 83 e a gente se casou em 85. E é logo? Os meus quatro filhos. Mas é logo que você teve filho também, né? Super jovem. Tive filho, sim, em 86, o Teodoro, depois a Sofia, depois o Sebastião, depois a Zoé, e mais tarde, num outro casamento, numa outra relação, o Ismael. E como é que foi ser pai tão cedo? Uau, Alex, foi maravilhoso. A gente não tinha dinheiro, não tinha empregada. Então, enquanto a Vânia tava na faculdade, eu ficava em casa. Eu cozinhava, eu dava sopa, eu lembro que eu preparava sopa pro Teodoro. Então, o meu primeiro ano de pai foi muito... foi incrível. Além do amor, do barato que é ter um filho, eu lembro quando o Teodoro nasceu, eu falei, uau, quero mais. E acabei tendo mais. Eu tive medo pra caramba. Muito medo. Eu me lembro que a gente, quando nasceu o Teo, eu me lembro de uma cena, Alex, assim, o Teodoro é de 16 de janeiro, e os Titãs vinham daquele disco complicadíssimo que foi a televisão, o Arnaldo tinha sido preso, a gente tava numa... teve shows cancelados, a nossa... tudo que a gente já tinha conquistado, que não era muito, tava meio ameaçado, ficou muito ameaçado com a prisão do Arnaldo. E a gente foi fazer um show no Projeto SP, que era um lugar lá na... Pé da Consolação, lá embaixo, em São Paulo. Em fevereiro, o Teodoro tinha um mês. Eu lembro que eu cheguei em casa, aos prantos, fui falar com a Vânia, ah, não sei o que eu falei, tinham 11 pagantes no show. 11 pagantes, aquele tal show sem ninguém, sabe? E eu lembro que eu cheguei em pânico, morrendo de medo, falei, caralho, como é que eu vou pagar a vida? Sabe, aluguel, não sei o que lá. Felizmente, a questão profissional, logo se reorganizou, porque a gente fez o Cabeça Dinossauro, que foi um disco que fez muito sucesso. Uh, 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 uh Você sofre para escrever uma coisa que... Eu sofro. Eu sofro muito. E o pudor em mostrar as coisas que você escreve, que você pensa, que você produz, existe isso? Existe. Eu acho que atualmente eu sou muito mais seguro, sabe, muito mais confiante do que... Atualmente, Nando, com oito anos você queria publicar um livro? Mas assim, isso era um devaneio, um desvio. Eu acho que depois que eu passei, que eu entrei para os Titãs e comecei a ver o que era, subir ao palco, e aqui aquilo teve um grau de realidade, obviamente eu desenvolvi uma autocrítica que eu acho até pesada demais. Eu acho que durante muitos anos eu sofri daí uma espécie de repressão incômoda, sabe, que veio a se atenuar mais tarde, pela primeira... Quando eu comecei a trabalhar com a Marisa Monte, e a primeira pessoa que gravou uma música minha fora dos Titãs, eu comecei a ter uma confiança na qualidade das músicas que eu fazia. E muito mais tarde, depois que eu me desliguei dos Titãs e comecei sim a fazer com assiduidade e frequência, show solos, passei a ter a confiança de que as pessoas poderiam, estavam se interessando pelo meu trabalho. Eu acho que depois que eu saí dos Titãs e eu pude me entender com o que é me comunicar, eu mesmo, com a plateia, e criar em cima do palco um ambiente absolutamente reconhecível para mim, é muito recente. Você fica super à vontade hoje em dia no palco? Fico, eu fico, eu gosto, eu gosto de fazer show. Eu gosto pra caramba de fazer show, acho. E aquilo que mais me incomodava, embora não seja ainda a coisa mais fácil do mundo, era muita gente, plateia de festival, principalmente quando você sabe que não é só, foram lá só pra te ver, e daí aquilo me dá uma pirada, assim, eu fico inseguro. Mas plateia vazia é bem pior, né? E é claro, tem um certo constrangimento quando tá muito vazio. É constrangidor pra quem tá na plateia também, né? Totalmente, é assim, todo mundo, gente, desculpa, o que a gente faz? Vamos juntar aqui aquela coisa, né? Tem que partir pra... Bater muita palma, né? Tem que falar, tem que admitir que aquilo tá acontecendo, e pronto, é agora, assim que a gente faz, vamos curtir, não sei o que lá. Um lugar imenso, que a gente ia perder de vista, numa plateia que não é exatamente a sua, é difícil. Porque eu não tenho a manha de pegar o jargão, sabe? E aí, galera, vamos lá, não sei o que lá, e fazer isso... Você só tira o pé do chão, vem comigo. Eu me sinto ridículo, certo? Porque não é a minha. Na época dos Titãs, eu lembro de algumas músicas que você compôs, Nome aos Bois, Igreja, que foi censurada, Bichos Escrotos. É um tipo de composição um pouco diferente do que você faz hoje em dia. É, você tem razão. Embora, eu acho que é, eu não sei, não saberia explicar exatamente, mas são composições, você está falando de músicas do primeiríssimo período dos Titãs. A Igreja, por exemplo, uma música que eu escrevi para falar, fica restringindo aquilo que eu vi de minha autoria. Eu escrevi em 86, para o disco Cabeça Dinossauro, exatamente num momento onde havia ainda censura. Você lembra o filme do Goddard, Chivous Salomari? Sim. Quando ele veio para o Brasil e a igreja fez uma maior pressão para que ele não fosse exibido. E eu lembro que o Roberto Carlos escreveu um artigo, ele que é super católico, apoiando a igreja, saiu no Disponitorial da Folha, alguma coisa assim. E eu achei aquilo... eu não gostei, sabe? Eu falei, eu penso diferente, assim. Era um tipo de música muito eficiente, muito expressivo, a gente pode dizer. É, um grau de agressividade que eu acho que eu também tenho de outra forma na música que eu faço hoje em dia. Eu acho que Monóico, que é uma música do meu disco anterior, sim, não, que é uma música que fala sobre sexualidade, não sei o que lá, ela foi interpretada como uma música agressiva. E acho que, de fato, ela é uma música que fala de sexo, sabe? De bissexualidade, de homossexualidade, sexualidade de modo geral. Então, assim, eu acho que migrou, acho que se transformou como eu me transformei, certo? E acho que... Por que isso choca tanto, Nando? O quê? Esse tipo de assunto de sexo, bissexualidade, homossexualidade. É porque eu acho que a maioria das pessoas prefere não expor aquilo que, por convenção, foge aos padrões. Então, é assunto que as pessoas acham que é mais elegante deixar para a sua vida íntima. Só que é louco, né? Porque todo mundo adora mexer na vida dos outros. Atualmente, essa, o grande frisson social, como coletivo, é desbilhotar a vida alheia. Só que não que seja, contanto que não seja a sua. Entendeu? Acho que a questão de sexo é super tabu mesmo. Mas não tem um prazer para um artista como você tirar essa sujeira debaixo do tapete e expor assim? Tenho prazer, tenho prazer, principalmente se aquilo tiver sentido dentro do que é a sua forma de pensar. E não justamente pegar formas alheias de pensar e artificialmente colocar como se o próprio choque, provocação, te fizesse no ano de qualidade. Muito daquela agressividade, daquela atitude, era... Primeiro, dentro do contexto político brasileiro, ela tinha um sentido que é o que não tem hoje. A gente não tem mais a censura. Tem outra questão dos morais, dos bons costumes, que daí sim, é onde você... Que eu me revelo. Se o mundo combina felicidade e tristeza dentro do mesmo time Lugar que não se vai, é o que é pra viver, dá-se a só isso É bom olhar pra trás e admirar a vida que soubemos fazer Você questiona muito as coisas que acontecem na sua vida? É bom olhar pra trás... Por exemplo, a morte da sua mãe, que acho que foi o primeiro grande baque que você fez Ah, questiono, detesto, fiquei super... Não é nem revoltado, fiquei decepcionado com a impossibilidade da ciência, da medicina, de salvá-la Minha mãe morreu de câncer E eu tinha 26 anos Minha mãe era uma pessoa muito importante Claro, todas as mães o são Mas no caso da minha família, eu tenho dois irmãos excepcionais A morte da minha mãe foi um grande desfalque, sabe, no time, assim E pessoalmente uma dor que me deixou muito... Muito triste, assim, uma tristeza que eu sinto ainda, sabe Dia das mães é sempre chato Claro que aquela é grande... A gente se acostuma, né É estranho isso E é bom isso também, porque o sofrimento de uma pessoa tão querida que quando morre É tão doloroso que o tempo atenua isso Então, assim, a morte da minha mãe Eu lamento que ela tivesse ficado doente E a medicina estivesse 26 anos menos preparada do que está hoje em dia, sabe Como a morte do Marcelo e da Cássia também São coisas... Ou lugares, situações Onde as pensar demais Também não resolve nada Não ajuda A vida começa em toda manhã que desperta E a morte não acaba pra quem já sonhou O que fazer com esse absurdo, ó coração Ó inquieto coração Rica é a música Rica é a música Rica é a memória que faz música sem palavras e põe olhos no coração Esse show é dedicado ao Marcelo Fromer e à Cássia L Acho que a morte do Marcelo e da Cássia foi sim um impacto Teve um impacto devastador Pela, enfim Né Por tudo Amigos tão próximos E cada um de uma forma diferente O Marcelo é um amigo De colégio, sabe De infância O Marcelo tinha 14 anos Antes mesmo de eu entrar na equipe A gente descobriu que a gente tinha muitas afinidades E começava pelo fato da gente ser muito vizinho Dentro dos Titãs O Marcelo, pela característica dele Pela forma da nossa relação E afinidade Era o cara com quem eu falava 50 vezes Porque você falava a mal dos outros, né Isso sempre todo mundo fez lá Mas assim, falava o dia inteiro no telefone Ele morreu no dia, literalmente Que a gente estaria entrando em estúdio Pra gravar o que foi o nosso Meu último disco dentro dos Titãs A Cássia foi sua grande parceira Com a Cássia teve uma coisa que não teve com mais ninguém E acho que nunca terei com ninguém Certamente não terei Porque foi É como se eu encontrasse alguém que olhasse e falasse Tá vendo? Puta, tem um cara, uma pessoa que nem eu E a gente ao mesmo tempo era muito complementar Porque a Cássia era uma puta cantora Vamos dizer E eu naquele momento mesmo gravando os meus discos Era aos olhos de todos os críticos Um pior cantor que existia E tem inúmeras situações que eu falo Puta, a Cássia tinha que estar aqui Sabe assim Você está fazendo Bilhões de vasos sem nenhuma flor A gente sempre fala que quando acontece alguma coisa assim na vida da gente A gente muda, a gente pensa diferente Mas na prática, você acha que isso realmente acontece? Puta, aconteceu Eu acho que assim, eu posso dizer que foi a partir da morte do Marcelo e da proximidade da morte da Cássia Que essas duas perdas tiveram uma repercussão que se tornou dentro de mim, não só emocional, que exigiu algumas atitudes práticas Eu acho que até a minha própria decisão de enfatizar a minha carreira solo está relacionada com isso muito Ali vendo dois amigos tão próximos Vendo a morte deles como interrupção de planos que eu tinha Tinha planos com o Marcelo, tinha planos com a Cássia Então, indiretamente a minha vida sofreu, foi ceifada dessas possibilidades que a implicação era necessária a presença deles E a inspiração, Nando, vem de qualquer lugar? A qualquer hora? Acho que atualmente mais do que eu consigo ter menos medo, sabe? De sentar e traduzir e trabalhar E acho que isso foi engraçado que o fato de eu há quatro anos estar escrevendo semanalmente para um jornal Indiretamente me ensinou a trabalhar com a música de uma outra forma Que não só dependente da adrenalina, das drogas ou da inspiração, seja ela artificial ou verdadeira Mas de qualquer maneira, eu, tudo mesmo, eu gosto Você já em algum momento associou, assim, drogas ou bebida com inspiração? Muito Já, eu acho que durante muitos anos eu tive essa relação E é engraçado, já que você tocou no assunto, é um problema Porque eu tive, pessoalmente, uma tendência a ser muito tolerante com o abuso dessas drogas De drogas e tudo, porque eu sempre consegui trabalhar E sempre me trouxe inspiração Mas isso teve um preço muito alto, certo? De dependência, de comprometimento de outras áreas Então, eu cheguei a temer, juro, que uma hora eu tivesse completamente comprometido A minha relação de criação com as drogas Infelizmente, consegui dissociar uma coisa da outra Em que momento você percebeu isso? Quando eu estava indo muito mal nos shows Eu cheguei a fazer shows ruins Por excesso de bebida e excesso de ingestão de drogas E eu vi que a minha carreira estava ficando Eu estava ficando estigmatizado Por sistemática repetição de estar mal Isso aconteceu com os titãs Depois aconteceu comigo, sozinho também E durante o período eu cortei radicalmente tudo Principalmente o álcool E voltei gradativamente a ser Porque eu acredito que eu possa ter um equilíbrio, sabe? Na minha relação pessoal Eu falo por mim e somente por mim Embora esse assunto seja sempre difícil de tratar Porque as pessoas tentam interpretar Mas enfim, eu não tenho problemas de falar também Porque eu vivi isso Vivi e me dei conta assim Em cima do palco, às vezes pateticamente Você descobriu hoje em dia o grande barato de ser careta? Já descobri, cara Eu gosto também Eu gosto também E não vou ser hipócrita e dizer que eu não sonho com uma droga Que não tenha efeito colateral Que não acabe nem com o meu fígado nem com os meus neurônios Adoraria que tivesse Não tenho, sou obrigado porque tenho 45 anos Não tenho mais a tolerância No meu corpo não tem mais a tolerância que teve Para os abusos que eu cometi E acho muito bom que eu não seja escravo Que tenha a liberdade de ter barato com outras coisas Tenho, tenho barato no sexo Tenho barato na caretice Tenho barato na água Tenho também A música é um puta barato Subir ao palco já é uma puta adrenalina E ter consciência e lucidez é muito mais legal Mas, bicho Um sujeito com melhor atirado Tem sempre uma Gosta de uma loucura Espalha a graça ao pleno presente E mesmo ausente é doce sua falta Espelha o mar, o lago, meus dentes Com um beijo posso ver sua alma E depois que eu vou Não vou voltar Não vou voltar